Opa, bem-vindo de volta e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você instala o Intelij dentro do macOS. Se você viu o vídeo passado, a gente fez o passo a passo do Windows e agora eu vou fazer o passo a passo no macOS. Beleza? Então você vai acessar o Google, vai pesquisar por Intelij e aí no primeiro resultado você vai clicar para entrar na página da JetBrains. O Intelij é uma ferramenta que tem a versão paga e a versão gratuita. Obviamente a gente vai usar a versão gratuita. A versão paga é uma versão que vem muitos outros recursos, como o banco de dados, mas você não precisa dela para começar a programar, tá bom? A versão gratuita vai servir muito bem. Aliás, até hoje eu só utilizo a versão gratuita do Intelij. Então você vai cair nessa página aqui da JetBrains, então é só pesquisar aqui da JetBrains. Caso caia na Home, você vai encontrar aqui para desenvolvedor e você vai clicar em Intelij IDE. Beleza? Então aqui vai ter algumas opções. A primeira opção dela vai aparecer a Ultimate. Você vai fazer uma rolagem até encontrar a versão comunidade. Se não tiver, você vai clicar em baixar e aí sim vai estar aparecendo a Ultimate e a comunidade. Então como programador você tem que fuçar na ferramenta, tá? Mesmo que apareça diferente aqui no painel, porque dependendo de quando você ver esse vídeo já tem alguma atualização no site. Então procura por Community, tá? Comunidade. Então aqui eu encontrei essa versão de comunidade. Como a gente está aqui no Mac, ele já reconheceu que é o MacOS. Vai ter a opção para baixar o DMG, tanto da Intel quanto do Apple Silicon. Então nesse computador aqui é um chip da Apple, então eu vou clicar para fazer o download do DMG da versão da Apple, tá? Se você por alguma razão tiver alguma dificuldade com essa versão atual, como eu sempre falo, o Intelij ou qualquer outro software, ele atualiza o tempo inteiro. Todo mês acaba saindo uma versão nova. Se na versão que você baixar você tiver alguma dificuldade, você pode estar baixando uma outra versão específica, clicando aqui em outras versões, tá? Nessa parte de outras versões você pode baixar a mesma versão que eu vou estar utilizando aqui, né? Nesse momento que eu baixar aqui vai ser a versão 2023.3.2. Então você pode baixar essa versão ou até mesmo a versão anterior ainda que eu vou usar durante algumas aulas posteriores, que eu gosto bastante dessa versão, que é a de 2021, tá? Então você vai procurar aqui por 2021 e vai baixar essa aqui, 2021.3.3. Obviamente na sua versão do MacOS da Apple ou do MacOS Intel. Então uma vez baixado o arquivo, é bem simples, é só você abrir o DMG, ele vai abrir a imagem do disco, abrindo a imagem ele já abre aqui a caixinha para você segurar o ícone do Intelij e arrastar para a pasta Applications. Depois de copiar para a pasta, você pode acessar o seu Spotlight e pesquisar por Intelij, tá? A gente vai abrir aqui, só clicar aqui no ícone do Spotlight ou abrir nos seus programas também consegue. Posso fechar aqui a janelinha da instalação, ele vai verificar a ferramenta. Então deixa ele fazer a verificação aqui e a gente já continua a instalação. Aí o MacOS vai perguntar se ele permite abrir, eu vou colocar que sim, pode abrir esse programa. E tá lá abrindo a versão de Comunidade 2023, que é essa última versão no momento que eu gravo aqui esse vídeo. Você vai cair nessa tela inicial, pode ser que apareçam alguns alertas aqui, provavelmente não vai aparecer porque você nunca instalou nenhuma vez. Como eu já tinha instalado algumas vezes nesse computador, ele já reconheceu algumas coisas das minhas outras versões. Mas agora o que a gente vai fazer é construir um projeto do zero para testar a instalação. Então você vai clicar em novo projeto, new project, você vai dar o nome para ele, name, eu vou especificar aqui curso de Kotlin. Você vai marcar onde você quer salvar ele, eu vou salvar nessa pasta aqui, que é a minha, meu diretório home Kotlin. E aqui na linguagem você vai especificar Kotlin. Build System também vai ser o IntelliJ. E aqui no JDK, para você não vai estar aparecendo nenhum, vai estar no SDK. Porque você eventualmente não tenha nenhum JDK instalado. Se você tiver algum, ele vai detectar, que nem aqui nesse Mac eu tenho algum JDK instalado. O JDK é o kit de desenvolvimento Java. Então, para o IntelliJ conseguir rodar em cima da JVM, se você já está um pouquinho mais familiarizado com isso, se não tiver, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas só para você entender, é um programa que a gente precisa instalar para a gente rodar os nossos programas. Então, a gente precisa do JDK para compilar, para fazer o arquivo executável para o seu computador entender. Se aparecer não para você, você vai clicar em Download, vai abrir uma caixinha para baixar, você vai escolher a versão 17, que é a versão que a gente vai estar utilizando aqui. E a provedora pode ser qualquer uma. Geralmente a Amazon vem checado como o primeiro, então sempre instala a Amazon nesse caso aqui. Então, ele já tem aqui, eu não vou marcar para adicionar nenhum código de exemplo e também esse valor compactado aqui de projeto de estrutura, eu também não vou anexar, não vou checar. Vamos apertar em Criar e aí vai construir a primeira instalação, a primeira versão do projeto. Talvez para você a fonte fique um pouquinho pequena agora, não se preocupe porque nas próximas aulas eu vou aumentar o tamanho da fonte, tá? Então, por enquanto, nesse momento aqui a gente vai rodar algum programa para ver se a instalação foi feita com sucesso. De novo, eu vou explicar depois, passo a passo, o que o programa vai fazer. Você pode fechar essa janelinha de boas-vindas, vai clicar aqui em src main Kotlin, e aqui dentro de Kotlin você vai clicar com direito, new Kotlin class file. Então você vai dar um nome para ele, eu vou chamar ele de main, você vai marcar de file, que é um arquivo. E agora com o arquivo aberto, você vai escrever exatamente como eu vou escrever aqui, que é fan main, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar colchetes, colchetes e você vai escrever println, tudo junto, abrir e fechar aspas e pôr um olá Kotlin aqui entre as aspas, tá? Então abre parênteses, fecha parênteses, abre aspas, fecha aspas. Na primeira vez ele vai demorar um pouquinho porque ele ainda está construindo o projeto, tá? Aqui embaixo aparece para você, ó, indexando. Então ele demora boa parte essa primeira vez. Se você acabou de instalar o Intelij, pode esperar um pouquinho que ele vai demorar na sua primeira inicialização, tá bom? Quando ele terminar, esse botãozinho verde aqui vai ficar visível e esse aqui do lado também. Então você vai clicar no botão verde, que é o botão de play, para ele começar a executar o programa. Se você não estiver vendo esse botão nessa versão, dá uma fuçada na ferramenta, tá? Ele sempre vai ter esse botãozinho para você rodar o projeto. Também se tiver qualquer dificuldade, deixa nos comentários aqui embaixo, que ou eu ou outra pessoa pode te ajudar. Então se sair para você aqui um Olá Kotlin, a sua instalação no macOS foi feita com sucesso. O macOS é um dos sistemas mais fáceis para fazer instalação comparado aos demais. Eu não vou fazer uma versão do Linux, porque se você é um usuário do Linux, eu suponho que você já sabe usar um sistema operacional um pouco melhor. Então nesse caso, se você está utilizando o Linux, o que vai aparecer para você é uma pasta compactada e lá dentro vai ter um script shell, ou seja, um .sh para você executar. Você vai abrir o seu terminal, sua linha de comando, e você vai até o diretório desse executável e vai usar o comando para rodar ele, que é o ponto e o nome do arquivo, tá? Então só para ilustrar, se você estiver no Linux, tá? Isso aqui não é coisa do Mac, é só se você estiver no Linux. Se você estiver no Linux, você vai até o diretório específico usando o CD, chegando no diretório você vai usar um ponto barra e provavelmente vai ser ide.sh, tá? Eu não lembro o nome do executável, mas basicamente é isso que você vai fazer no Linux, beleza? Então esse é o vídeo de instalação no macOS. Se você gostou, clica no gostei, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android ou iOS, o link dos meus treinamentos está na descrição do vídeo. São cursos completos, saindo do zero até o profissional com mais de 300 aulas para você se tornar um desenvolvedor, conseguir as melhores posições no mercado como desenvolvedor mobile, Android ou iOS. Então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.